A gente tem muito forte a presença da ficção, da ficção científica. Então, o que vem à cabeça, primeiro momento, quando começam a falar em inteligência artificial... A gente já pensa no domínio das máquinas, já pensa na Matrix, já pensa no Exterminador do Futuro, voltando no tempo para matar Sarah Connor, sei lá. A gente já começa a viajar nessa vibe, né? E é legal, é legal. A ficção científica nos faz pensar. Acho que ela tem essa função, de nos fazer pensar sobre possibilidades, sobre distopias. É legal isso. Agora, eu vou voltar, inclusive na pergunta anterior que tu fizeste para o Jean, a coisa dos cinco anos, né? Eu fiquei com esse negócio na cabeça enquanto o Jean falava, porque eu pensei, tá, beleza, eu vou voltar um pouco mais, não vou voltar tanto, eu prometo que não vou exagerar. Mas se a gente voltar cinco mil anos, só... A gente estava... A gente não foi muito, né? Só um pouquinho, só um pouquinho, né? Se a gente voltar cinco mil anos, a gente estava inventando a escrita. E nós não estávamos preparados, nós, espécie humana, a gente não estava preparado para lidar com isso. A gente aprendeu a lidar com isso. Se a gente volta quinhentos anos, a gente estava inventando a imprensa. E a gente não estava preparado para lidar com isso. Isso foi uma revolução, transformou tudo, mudou de forma irresistível e de forma irreversível a produção de conhecimento no mundo. Se a gente voltar nos últimos 50 anos, a gente estava inventando a internet, né? As primeiras conexões entre sistema de dados, lá no ARPANET, nos norte-americanos, em plena Guerra Fria. Aí a gente volta cinco anos e a gente estava começando a falar em IA, de forma assim, a se popularizar. E agora a gente está com esse troço explodindo no nosso corpo. A gente não está pronto para lidar com isso. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. A tecnologia foi criada, ela é irresistível, não dá para resistir a isso. E ela é irreversível, não dá para... Como o Elon Musk falava, vão tirar a IA da tomada porque ela vai dominar o mundo. Não, calma gente, não é essa loucura toda. Mas a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Da mesma forma como aprendemos a lidar com outras tecnologias em outros contextos igualmente revolucionários. E de novo, aí o Jean toca no ponto de forma muito habilidosa. A gente precisa trabalhar com a formação de competências para eles. Se a gente não ensinar as novas gerações a se relacionar adequadamente com inteligência artificial, redes sociais, algoritmos. Tipo, se a escola não assumir esse papel de qualificar os sujeitos para viver nesse mundo marcado por tecnologias revolucionárias, tipo, a gente vai continuar sendo apenas... Produzir apenas dados alienados. Da mesma forma como a gente é, e tem sido ao longo da história, trabalhadores alienados que geram produção para os detentores dos meios de produção. Bom, a gente hoje é, de certa forma, um trabalhador digital que gera dados para os detentores desses dados. A gente está num outro estágio do capitalismo, onde a própria geração de dados se dá de forma alienada, e a gente não sequer sabe o que isso significa. O que são metadados? O que é o marco legal da internet? Por que tem tanta polêmica em torno aí da PL, da regulamentação das redes sociais? Tudo isso tem que ser levado à baila para a gente mostrar que, bom, tem muitos interesses corporativos por trás da manutenção dessa alienação. E, no outro lado, nós, como educadores, precisamos nos valer dessa discussão, do potencial dessa discussão, para mostrar que, bom, nós temos um papel fundamental na construção das habilidades e competências para essas novas gerações poderem lidar com isso. Tipo, para não passarmos 5 mil anos para entender, efetivamente, qual é a função da escrita na sociedade. E a prioridade, né?